Então o que acontece? Se você é uma pessoa que não tem paciência, logicamente que você não vai segurar. Só que o que eu posso te falar pra você é o seguinte, tenta pedir o eterno do Bradesco. Tenta pedir. Tenta pedir o eterno do Bradesco, que é inferior a ele. Tenta pedir. Me mostra um, um só. Eu quero um só. Um caso. Muitos me pedindo pra mim que eu falasse do Dux, né? De novo, apesar que nós já falamos várias vezes dele aqui, o pessoal aí tem um pouco de ensejo referente a esse cartão, né? Então vamos lá. Então, como que eu posso ter esse cartão sem fazer investimentos? Então vamos lá. Eu nunca, nunca falei pra vocês, pode pegar todos os meus vídeos, que existe uma obrigação de fazer investimentos pra ter o cartão. Nunca. Eu não tenho investimentos. Então, se eu tenho esse cartão sem investimentos, por que que eu vou incentivar as pessoas a ter o cartão com investimentos? De jeito algum. Então, assim, a maioria do canal, ninguém tem investimentos. Tem relacionamento, que é diferente. Então, o que acontece? O Dux, vocês têm que entender uma coisa. É um cartão voltado para o público segmentado de alta renda. Por exemplo, um cara que ganha R$3.000, vale a pena ter esse cartão? Não. Um cara que ganha R$5.000, vale a pena ter esse cartão? Não. Um cara que tem esse, que gasta R$10.000 e tem R$10.000 de renda, vale a pena? Não também. Este cartão é um cartão voltado para o público que tenha R$15.000 ou mais de renda. Não significa que o cara que ganha R$10.000 não possa ter ele. Não é assim. Pode ter. Mas, você não vai se livrar da anuidade do cartão. Porque um ano é isento. O próximo ano você não escapa. Tá? E como que eu faço pra ter este cartão de crédito, Leandro? Você vai primeiro abrir uma conta no aplicativo do BRB. Mobile. Abriu uma conta, você vai escolher uma agência. Se você quiser abrir uma conta com a Júlia, lá na Bahia, legal. Ela é uma simpatia de pessoa em tanto. Quer abrir aqui em São Paulo? Não tem problema. Quer abrir lá em Goiás? Não tem problema. Quer abrir no Mato Grosso? Não tem problema. Quer abrir em Brasília? Não tem problema. Tá? No entanto, não acredite que se você abrir a conta ganhando R$30.000, R$40.000, já vai pegar ele de cara. Com algumas exceções mínimas, ok. Mas a maioria não é assim. Você só vai ter esse cartão através de relacionamento. Pelo menos uns três meses de conta. Dois meses aí, dependendo da praça. Abriu a conta, criei um histórico. Leandro, o que eu preciso pra ter esse cartão? Criei um relacionamento com esse banco. Não adianta querer passar a carroça na frente dos bois. Não existe isso. De novo, um caso ou outro, isolado, pode acontecer. A maioria não. O que aconteceu com o Francisco, não é o mesmo que vai acontecer com o Francis Ticho. Então, não adianta querer que esse cara conseguiu, que esse vai ser igual. Não é assim. Eu consegui... Eu abri conta em dezembro. Em dezembro... Desculpa, eu abri em dezembro. Quando foi em dezembro de 2020, esse cartão nasceu. Quando foi em março de 2021, esse cartão foi distribuído. Eu só peguei ele em julho de 2021. Se você pegar o caso do Lúcio, do Juliano Vieira, do Dalton, do Daniel, do Fernando Cavalcante, do Marcelo Schen, cada um tem uma história pra contar. Cada um tem uma história. Três meses, seis meses, sete meses, oito meses. Então, o que acontece? Se você é uma pessoa que não tem paciência, logicamente que você não vai segurar. Só que o que eu posso te falar pra você é o seguinte. Tenta pedir o Eterno do Bradesco. Tenta pedir. Tenta pedir o Eterno do Bradesco, que é inferior a ele. Tenta pedir. Me mostra um, um só. Eu quero um só. Um caso. Um caso que pediu o cartão Eterno do Bradesco, que foi muito simples. Me mostre um caso. Me mostre um caso que você pegou o metal do América Express do Bradesco. Tranquilamente. Não adianta querer fazer com que o BRB seja um banco... Ah, é banco estatal, é podre. Não. Tem que colocar a mão na cabeça e entender que existem regras. Por exemplo, o Eterno do Bradesco, se você não tiver um milhão, cinquenta mil de renda, esquece a Eterno. América Express de metal do Bradesco. Se você não tiver duzentos mil de limite aqui, relacionamento com a América Express, esquece esse cartão do Bradesco. Esquece. Você não vai ter isso aqui nunca. E você pode ter dez anos, vinte anos de Bradesco, que eles estão vindo aí para vocês. Esse cartão aqui, se você tem, abriu a conta e fizer exatamente o que eu estou falando, não tem como dar errado. Preste atenção. Abra a conta no aplicativo. Escolha essas agências que eu falei. Dê preferência para a Júlia, lá na Bahia. Dê preferência para ela. Que ela é uma menina boazinha e o pessoal está gostando dela. Esse menino aqui, lá de Minas. Paulão de Muzambinho. Paulão de Muzambinho. Aqui. Aí. Quarenta mil para ele. Ele abriu a conta agora. Ele abriu conta de cara quarenta mil reais. Mês que vem, ele pega o Dux. Dois meses de conta. Dois meses de conta. Aí eu vou contar para vocês alguns casos para que vocês entendam que se identifica com você. Tá? Para ver se identifica com você. Então vamos lá. O Paulo. O Paulo. O Paulo de Muzambinho. Ele colocou cento e vinte mil reais lá. Cento e vinte mil reais. Mas ele tem dinheiro. Né? Ele tem dinheiro. Então ele colocou cento e vinte mil reais. Não fez seguro. Não fez consórcio. Mas está com cento e vinte mil lá. E está mandando ver na conta. Está usando a conta lá. Três por quatro. Mês que vem. Garanto para vocês. Ele pega o Dux. Falei para ele hoje. Você vai ver. Outro exemplo. O Jalen. Essa maravilha. Esse menino lindo aqui. Lindo do papai, né? Menino lindo do papai, né? Aí, ó. É o Jalen. Não é esse aqui não, tá? Não é esse menininho aqui não. É esse gordinho aqui, ó. Segurando o cachorrinho. Olha a família dele. Que bonita. Família linda. No meio do rio, né? Está igual Jesus andando nas águas, ó. Sentado nas águas. Flutuando, né? Com muita fé. Flutua nas águas, né, meu amigo? Está certo. É isso aí. Deus abençoe. Uma bênção. E o que aconteceu com o Jalen? O Jalen abriu conta em São Paulo. A meu pedido. A meu pedido. O que aconteceu? O Jalen não viu o futuro. São Paulo falou para o Jalen assim, ó. Difícil. Não vai dar. O Jalen falou comigo. Falei, Jalen, vamos mudar a estratégia. Vamos mudar para a Bahia. Que ali está sendo o berço desse cartão. Agora. E vamos para lá. O que aconteceu? Olha o Jalen. Um mês de conta. 39.100. Falei para o Jalen. Três meses, você pega o Ducks. Porque não tem como, gente. 50 mil é o limite mínimo dele. 15 mil é a renda. Relacionamento. Pega o cartão. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto